O que a Itália fizer agora ela ganha? O que a Itália fizer agora? Ganha! Ganha não! Ganha! Ganharam! 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 A Itália ganhou! Olha a França! Silêncio! Silêncio! A França acabou de perder a Copa do Mundo! A Itália ganhou! Olha a França! Silêncio! 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 O que é a Créuran? Eu ahiram! Eu amirando! Silêncio! Vos lontos mes nostres milagres, A Jan andre Pr metropolitan republican por Brasil?